Não, 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 vou mandar sincero, é porque o que que acontece? A gente tá querendo expandir os negócios aí, tá ligado? Chegou o propósito de compra do posto e tudo mais E ninguém aqui é bobo, a gente sabe que o posto não tá sustentando ninguém Quem aqui já recebeu um salário pelo menos mais de uma vez na semana? Pode levantar a mão, por favor Não, Beltran e Renan Eu e o Renan teve uma semana que a gente recebeu duas vezes Ai, que isso, porque eu tenho marcado tudo A gente tá pagando nossa aí todo dia, tipo, todo dia ela dá no final do dia antes de dormir Certo, então, é isso que eu tô querendo dizer Todo mundo sabe que o posto não vai conseguir pagar a conta de ninguém Na verdade até vai, daqui uns tempos, mas não agora, nem daqui dois meses Porém, todo mundo já tá fazendo esses corre aí